Pra quem não sabe, a Insider ganhou projeção nacional durante a pandemia. Enquanto a gente patinava com aquelas máscaras descartáveis, eles produziram uma com íons de prata, que evitavam a contaminação cruzada e a permanência de micro-organismos. Então a pegada dos caras sempre foi essa, com tecnologia têxtil de ponta tentar resolver problemas. Dessa vez, com a epidemia de dengue nas Américas, quase 3,5 milhões de casos registrados no continente, a Insider também foi atrás de uma resposta. Eles então estão lançando uma Tech T-Shirt com acabamento especial que repele mosquitos. Sim, o Aedes aegypti consegue picar através de camisas normais, mas na Tech T-Shirt com repelente não. Observamos que na caixa com a camiseta repelente da Insider, os insetos não conseguiram se alimentar do sangue, enquanto na outra houve efeito contrário. A ação repelente é inofensiva à pele humana, age até 20 centímetros no tecido, como no rosto, por exemplo, e dura até 50 lavagens domésticas. Então, se você já considerava testar uma Tech T-Shirt, de repente vale ir nessa, que tem todas as qualidades que sempre digo aqui no canal, mais essa proteção extra. Claro, com o código promocional sexto round tudo junto, você tem 12% de desconto em todo o site, e o link para a Insider está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. Qualquer lutador de 2 metros e 1 de altura, 2 metros e 21 de envergadura, a maior da história do UFC, que bate 120 quilos e é atlético, já vai chamar bastante atenção. Quando esse cidadão ainda é cria do duríssimo Centro Olímpico Cubano, foi medalhista olímpico no Taekwondo, e suas últimas 4 lutas de MMA duraram em média 9 segundos e 2 milésimos, então nem se fala. Robeliz da Espanha, carinhosamente apelidado de Patolino Cubano, pelo cabelo descolorido, é inegavelmente um unicórnio no MMA, porque você simplesmente não vai encontrar muitos indivíduos com o perfil dele por aí, andando na calçada. Mas, verdade seja dita, ainda que seja fisicamente muito imponente, e o currículo pese, a gente está falando de MMA, esporte multidisciplinar, e algumas perguntas não tinham sido respondidas. Por exemplo, ele é do Taekwondo e não venceu a maioria das lutas com chutes e sem socos, e não vimos qualquer alinhamento de mãos. Sempre foi boxe de baile funk total, um ogro, um troll, lançando mata-cobra que nem maluco. Quando pega, mata. Mas tem ali muito desperdício, brecha pra ser contra-golpeado, etc, etc. Outro ponto, ele é faixa branca de jiu-jitsu, e só tem um ano e pouco de dedicação exclusiva ao MMA. A comparação óbvia é com o Yoel Romero, que veio do mesmo centro de treinamento cubano. Mas o Romero é fenômeno do wrestling, né? O meio campo pro MMA. E é irmão de um campeão mundial de boxe, ou seja, sempre treinou as mãos desde cedo. E aí, The Espanha já tava sagaz pra defender queda, ou se virar bem no chão? Ou qualquer um que entrar naqueles dois quilômetros de perna, vai deitar e rolar? Numa categoria onde a maioria é pouco atlética explosiva, considerando o tamanho que tem, de repente daria tempo do The Espanha progredir, até chegar lá no topo. O problema é que ele tá com pressa, não tá com muita vontade de maturar. Fez a primeira luta em março, a outra agora em maio, e garantiu nas últimas entrevistas que em 2025 vez tirar o cinturão dos pesados. Pois bem, no Fight Night de ontem, ele teria o seu primeiro teste minimamente decente, porque nenhum dos seus adversários até então tinha mais de uma vitória no MMA. A maioria tava com um cartel negativo. A única exceção, Josh Parisian, o primeiro adversário no UFC, tá 2-5 na franquia. Ou seja, tem mais do que o dobro de derrotas. Mas o Salsa Boy, o Aldo Cortes à costa, não. Rapaz duro. 11-1 no MMA, 4-1 no UFC, vindo de boa vitória sobre o veterano André Arlovski. Elite da categoria? Não. Sua luta mais difícil até agora foi o Marcos Pezão, e o Aldo foi dominado. Ainda assim, bom nome. E aí, qual foi o resultado? Senhoras e senhores, o que a gente viu em San Luis, Missouri, assustou. Os primeiros 20 segundos foram daquele jeitão, terror e pânico. Um cara daquele tamanho partindo pra cima, será problema pra qualquer indivíduo no planeta. Pode ser John Jones, Caim Velasquez no auge, qualquer um. Mas bastou o Aldo mudar de nível, se ajoelhar e disparar um double leg, que acabou o primeiro round. Porque foram literalmente 4 minutos de Robeliz da Espanha, com as costas chapadas no chão. A gente viu ali que o cara é faixa branca, bem branca mesmo. Não é nem 3, 4 graus quase azul. Porque não tinha uma saída de quadril, nem a meia guarda ele fechava direito. O Aldo só não avançou pros 100 quilos, ou até pra montada direto, com medo de perder a posição contra a cara tão grande. Às vezes um cara desse tamanho te arranca dali, só com uma pequena supinada. No MMA, a posição de meia guarda é mais estável pra travar e bater. Foi onde o Aldo ficou. Aí beleza, acabou o primeiro round, começou o segundo em pé. Tivemos mais terror e pânico, certo? Não. O Robeliz, que nunca tinha feito mais de 4 minutos no MMA, já tava totalmente ofegante, puxando o ar pela boca feito um peixe. Ele até botou um mata-cobra de direita, um chute alto de esquerda duros. Mas assim que o Aldo cinturou, fim de round. Dessa vez ele caiu montado, e como o Despanha tava morto, ficaram ali por quase 3 minutos. O estrago só não foi grande, porque de novo, o Aldo priorizou manter a posição, do que causar danos. A mesma coisa de malhadinho versus Derek Lewis. Terceiro round, Robeli mais cansado, ainda botou um chute frontal lindo, mas só serviu pra ativar o senso de urgência do Aldo. Ou seja, mais uma queda convertida com extrema facilidade, e mais 3 minutos batendo por cima. Perto do fim, o Aldo acelerou o passo, bateu um pouco mais, e teve jurado que deu até 10 a 8. Resultado, fim do hype pra 1, e vitória tranquila, tranquila, pro rapaz que era zebra, na proporção de quase 3 pra 1, lá na stake.com. As reações nas redes sociais foram duras. Jason Miller, ex-peso médio do UFC, por exemplo, disse, abre aspas, A impressão é que o The Spain nunca nem assistiu um vídeo de jiu-jitsu. Renato Moicano classificou o cara como fraude, e John McDessie cravou, abre aspas. O cara foi exposto, sem gás e sem chão. Derek Bronson compartilhou um meme de como os rashers da categoria passarão a enxergar The Spain. Detalhe, o Aldo não é grappler, ele era jogador de beisebol, hoje é porradeiro, faixa azul de jiu-jitsu. Ele perdeu pro pezão sendo quedado, e o pezão também é striker. O caso do The Spain é o seguinte, 35 anos não é tão velho assim pro peso pesado. Dá tempo de aprender e tentar diminuir esse buraco no chão. Mas será que o cara tá disposto a humildemente vestir a faixa branca e treinar obsessivamente nisso? Porque nem todo mundo topa recomeçar, fazer o papel de iniciante, sair da zona de conforto. Com o que tem hoje, ele não tem a mínima condição de se sustentar nem no ranking. Ser campeão em 2025, então, é papo de maluco. Qualquer um que dispare uma queda vai vencê-lo. Alguém que faz isso bem, então, seria a luta mais fácil da carreira do Malhadinho, por exemplo. O UFC pode até ir casando ele com strikers pouco atléticos pra dar tempo ao tempo, mas o cubano vai precisar trabalhar e ter o mínimo de aptidão. Porque, sendo bem sincero, a impressão deixada nesse Fight Night foi a pior possível. Ele parecia um completo amador no chão. Vamos ver o efeito que essa primeira derrota tem nele. Se vai ser um empurrão na direção do conhecimento, do aprendizado, ou se vai desmotivar, fazer o cara desanimar. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa atuação pouco inspirada do Robeliz da Espanha? Concordam comigo? Ou acham que tô exagerando, o Aldo é bom de chão, e que ele pode, com o que tem, continuar avançando no ranking dos pesados? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E não perde a última resenha, que foi sobre Michel Pereira. Não tô maluco. Eu que enchi o saco dele pra escolher as lutas certas, tô dizendo. Ele acertou ao rejeitar o seu primeiro ranqueado no UFC, no peso médio. Clica no link aqui do lado pra entender tudo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã, segunda-feira, uma hora, ao vivo aqui no YouTube, pro podcast do Sexto Round. Te vejo lá. Te vejo lá.